. 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 Mas não pra dizer . Não acredito, mas não vi você Com minhas calças vermelhas Vou me casar com o Senhor Cheio de anéis Não vou descendo com todas as ruas Vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio E num velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa não Amém, amém, amém Baby 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 Amém, amém Amém, amém Baby 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 Honey, amém Amém Assim Eu estou cansada Mas não pode me ver Estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu tenho um filho E se esquecerá A minha grande A minha grande A minha grande Bis para a minha grande E minha grande A minha grande A minha grande Siga Amém É Baby, baby, baby Honey, baby, baby, honey, honey Baby, baby, baby Honey, baby Honey, baby Honey com a flor da pele Que qualquer beijo de novo ela me faz chorar Honey com a flor da pele Que o teu olhar pôr na janela e um barco descrever Honey com a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de vencer Honey com a flor da pele Que a tua pele tem um fogo do juízo final Bate em porto, sem lula, sem vela, vale em sincela Puxa, solta, 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 solta Baby, baby, honey baby, baby, baby Baby, 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 baby Baby, 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 baby A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL